Bora ganhar dinheiro pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Trader Diário de O Iniciante para mais um vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pelos inscritos e quem não for inscrito já se inscreva no canal, não perca tempo, vamos ajudar o canal a crescer. E não esqueça de deixar o seu like no final desse vídeo. Esse vídeo eu vou falar das estatísticas do Jack Valente no mês de abril para o dólar, tá gurizada? Para o dólar, certo? Eu fiz aqui um levantamento de quantas entradas deu direitinho, quanto, qual foi a porcentagem de gain e tudo mais, quanto que deu em valor de lucro e vou dar umas dicas também que tem alguns loss que poderiam ter sido evitados. Então, fiquem comigo até o final do vídeo e no final não esqueçam de deixar o seu like, tá? Vai ser bem informativo esse vídeo que eu vou fazer para vocês. Certo? Então, deixa eu abrir aqui primeiro o point que eu vou escrever aqui o que nós vamos fazer hoje. Estatística. Jack Valente. Abril de 2021. 21 dólar. Depois eu vou fazer o do índice, tá gurizada? Não vou... não vou deixar de fazer o do índice não, vou fazer o do índice e vou postar para vocês aí no final de semana ainda, certo? Bom, o que que eu posso dizer para vocês que aconteceu no Jack Valente no mês de abril? Por exemplo, nós tivemos 70 operações no total. 70 operações, certo? Dessas 70 operações, nós tivemos 50 operações de gain e 20 operações de loss. Certo? Isso aqui corresponde, tá? Esses 50 operações de gain corresponde a 71,5. 71,5%. Enquanto as operações de loss, 28,5%. Bom, já sabemos que nós tivemos 70 operações do Jack Valente no mês de abril. 50 foi gain, 20 foi loss, 71% de assertividade, certo? Parece pouco. Ah, mas agora nós vamos para onde? Para os valores em reais. Para ver se valeu a pena a gente, se esse loss aí não foi tão alto, o gain foi mais alto que o loss. Para ver se compensou, né? Para ver se compensou o nosso... Sobrou um troquinho para nós, vamos ver aqui. Vamos lá. A cor verde, vamos botar aqui. Bom, 50 operações de gain, vocês sabem que no dólar, cada gain é 100 reais, né? Então nós tivemos aí um lucro, um lucro não, um ganho, né? Eu até vou escrever aqui ganho. 5 mil. 5 mil reais. Não posso deixar muito embolado, então. Perda. Agora perda. Perda. igual a 2.405 reais. Agora o nosso lucro, gurizada, nosso lucro, vamos pôr bem aqui. O lucro nosso foi igual a 2.595 2.595 reais Bom, gurizada Foi isso aí 50 gains, 20 loss Corresponde a 71% O nosso ganho foi de 5.000 Todas as operações de gains somadas Deu 5.000 Todas as operações de perda Deu 2.405 Aqui eu botei em verde também Lucro Foi o gain menos a perda Ganho menos a perda 2.595 Sobrou aí pro nosso bolso Se a gente só tivesse operado de equivalente Ah, lembrando, acho que eu não falei Até o meio-dia O que eu levei em consideração aqui? Desde a primeira entrada Que ela pode se dar a partir das 9.30 E a última entrada Eu levava em consideração até as 11.30 Até as 11.30 Se desse uma entrada Se desse uma entrada 11.45 Meio-dia Eu desconsiderei Certo? Então é até As 10 Até as 11.30 Eu ainda aceitava fazer uma entrada Certo? Teve acho que um dia só Que ficou pra depois Acho que lá por umas duas E pouca Deu o gain Ou o loss Não lembro Eu não notei aqui Tem mais coisa pra falar pra vocês ainda Mas o que eu quero também dizer agora pra vocês O que aconteceu durante esse mês Nas perdas Porque eu ganho tranquilo Entrou ali na operação Deu aqueles 10 pontinhos Show de bola Mas o problema tá O que a gente poderia ter evitado O que a gente poderia ter evitado Pra não perder tanto Ou pra perder menos Se você acha que não vai perder tanto Ou pra perder menos Vamos lá Mas olhando esses números ali O que eu já posso concluir pra vocês aqui Que é um setup que dá pra operar Dá pra operar tranquilo Eu Pelo menos Depois de fazer esse backtest Essa estatística Eu me sinto um pouco mais Confiável Em operar ele A partir do mês que vem Agora A partir de 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 maio Porque assim Eu disponibilizei Esse setup aqui no meu canal Foi no dia 9 Mas eu acho que ele já tava sendo Já vendido Já pelo Thomas Desde o início Eu acho que Do Do mês de abril Então eu acho Teve Deve ter Algumas pessoas Já deviam estar operando Já esse Esse setup Já no início de abril Certo? Mas Eu acredito Que a pessoa Vem aqui no meu canal Deu uma olhadinha no curso Não sair no outro dia Operando Tu vai primeiro Vai fazer um backtest Tu vai dar uma Até porque eu postei isso aí No final de semana Então deu tempo Da galera Fazendo aí lá Fazer uns replays de mercado E tudo mais Fazer um backtest Ver se dá Ver se não dá Não dá pra sair operando Tipo bicho Só porque o Thomas falou Tem que ser na manha Então tipo eu Por exemplo Nesse mês Eu ainda tava meio Com o pé atrás Agora no mês que vem Olhando os números Que eu mesmo consegui levantar Dentro do mês de abril Eu me sinto um pouco mais confiante Em operar ele no mês de maio Certo Porém Tem algumas coisinhas Que eu queria falar pra vocês Aqui a respeito do loss Do loss O loss é o seguinte Teve no dia Primeiro de abril Tá Olha só Já começou o mês bem Deu A primeira operação de compra Deu gain A segunda operação de compra Deu gain Então dois gains seguidos A terceira operação Ela foi de compra de novo Certo Daí vem aquelas dicas Que eu dou lá Num vídeo Lá dos cinco dicas Pra fugir do loss No próprio Jack Valente Na análise Eu fiz um dia Que teve uma análise Três dias Do Jack Valente Que eu postei aqui pra vocês Eu falo sobre esse lance De não comprá-lo no topo Ó Deu dois gain Segura a onda Tá Duas compras seguidas As duas pagaram Na terceira For compra de novo Dá uma segurada Pois foi isso que aconteceu No dia primeiro do quarto A terceira operação de compra Loss Dezesseis pontos Tá Poderia ter sido evitada Mas tá na estatística Depois teve um outro dia Tá Que me chamou a atenção Que foi no dia sete De abril O que aconteceu Dia sete de abril Primeira operação do dia Tranquilo Habilitou pra entrar Vamos lá Vamos embora Tudo mais Não tem topo Nem fundo Não interessa A não ser que tu olhe Uma resistência De um dia anterior Dois dias anterior Uma semana No mesa seu E não queira fazer A operação ali Fora isso O setup te dá Te dá O gatilho pra te entrar E tu tem que entrar Se tu quiser também Não é obrigado Beleza Tu entrou na operação ali Não sei que horas foi Isso aqui Nove e meia Dez horas Não sei que horas foi Não notei o horário Mas ela já deu loss De cara Ela te deu Vinte e dois pontos De loss Gurizada Não fui eu Que criei O O setup Porém Ele é bem específico Bem claro E diz Que A gente tem que operar Com uma margem de garantia Ele é habilitado Pra se operar Com uma margem de garantia De trezentos reais Certo Ninguém me disse Que eu tenho que ter mais Que trezentos reais Na conta pra operar Esse setup Se você tem Show de bola Se você não tem Vejam bem Se você tem trezentos Vejam bem Você perdeu Vinte Duzentos e vinte reais Na primeira operação Por mais que Que você tenha ganhado Os outros dias Vai Teixe tudo acumulado Na tua conta Cara Vinte e dois pontos São duzentos e vinte reais E Vai iniciar o dia Tua primeira operação Do dia Perdendo Vinte Duzentos e vinte reais Então a dica Que eu dou pra você É que Deu esse stop De vinte e dois pontos Aí Não faz mais Essa operação Segura a onda Naquele dia Porque vejam bem O que aconteceu A segunda operação Do dia Mais Trinta e oito Pontos e meio De stop Isso tudo Tá na estatística Tá cruzado Eu botei tudo Na estatística Eu tô só Dando algumas Sugestões De alguns Loss que deu Durante o Mês Que poderiam ter sido Evitados Tipo Aqueles dezesseis pontos Do dia primeiro Era evitado Esses trinta e oito Trinta e oito pontos e meio Aí Eram evitáveis Né Você não tem que ter Essa margem de garantia Pra operar Esse set up Pelo menos Né Você pode até ter Mas não quer dizer Que você tem que suportar A perda até lá Certo Depois aqui Teve um loss De um ponto e meio Um loss De dois pontos e meio Isso aí tudo Eu vi que era normal E aí depois Lá pelo dia Teve ali Mais um loss Aí teve um dia Aqui De treze do quatro Treze do quatro Também aconteceu A mesma coisa De o primeiro Entrada do dia Dá um loss De vinte e três pontos e meio Eu também aconselho você A não continuar operando Certo? Porque daí na segunda operação Deu um ganho de dez pontos Né Deu um ganho Mas já na terceira operação Você perdeu mais dezenove pontos Acabou com o teu Com o teu Com a tua garantia De treze do três anos Pila, né Já era Então não faça Depois deu um loss Aqui Também tranquilo Outro loss Tranquilo E aí teve um loss No dia dezesseis do quatro Dia dezesseis do quatro Teve um loss O que aconteceu? A mesma coisa Lá do dia primeiro Uma operação de compra Ganho Segunda operação de compra Do dia Ganho Terceira operação De compra do dia Tava no topo E aí o cara comprou Perdeu vinte e três pontos Certo? Mais um loss evitável Esse loss aqui De dois mil e quatrocentos Cara, podia ele baixar E ir para uns mil e quinhentos Se vocês seguirem As dicas aí Que eu dou no canal Bom, quatro pontos e meio Tranquilo E aí depois Aqui mais para o final do mês Teve No dia vinte e três Vinte e três Do quatro Teve um loss De vinte e quatro pontos Não foi na segunda operação do dia A primeira Deu dez pontos O gain Tranquilo Depois deu um loss De vinte e quatro pontos E aí depois veio mais um gain De dez pontos Aí Tá, tranquilo Não dava para ter sido evitado Essa aqui Essa aqui é Normal Tá Mas se tu perdeu Aqueles vinte e quatro Mas já tinha ganhado dez Antes Perdeu metade do teu capital Se tu quiser continuar Eu não acho que tu deveria Mas se tu quiser continuar É beleza Entrou para a estatística Normal Bom E aí teve um outro dia Aqui no dia vinte e seis Foi essa semana Já na segunda-feira Aconteceu Aquela Aquela outra Aquela outra lance Que eu falei Uma primeira operação de gain Compra Segunda operação de gain Compra Na terceira operação Compra de novo No topo E aí o que aconteceu? Loss De trinta e três Pontos Trinta e três pontos Tá Na estatística Era mais um Para ser evitado Bom Aí teve na terça-feira Essa semana Terça-feira A primeira operação do dia Por causa Acho que Muito pouca volatilidade Lá sei eu É Só foi Ela só foi pagar Meio dia E meia Se eu não me engano Meio dia e meia Foi trinta e quatro pontos Compra Exatamente Ela foi Ela só foi pagar Meio dia e meia Só que antes de pagar Ela foi trinta e quatro pontos Contra Né Então nesse caso Ela tá na estatística também Mas nesse caso aí Foi um gain assim Meio né Se eu só tenho Trezentos reais de garantia Eu já teria sido Estopado antes Correto? Mas se ela desce o stop Foi a primeira Deu o stop E eu só contei ela Naquele dia também Teve um outro dia Que foi no dia Quatorze Eu anotei aqui No dia quatorze Deixa eu voltar aqui No dia quatorze Teve um loss Mas foi um loss Não foi muito grande Foi sete pontos e meio Isso aí eu falei Lá na análise Se eu não me engano Que eu fiz Que ele ficou Meio ponto de pagar Tá Ele foi três operações Se eu não me engano Duas ou três operações De gain de venda E aí Na quarta operação Ela deu uma venda Num fundo Certo? Ela deu uma venda Num fundo Eu me lembro ainda Dessa operação E eu cheguei a falar Que não precisava Entrar nela Porque já tinha dado Duas de venda já E tava vendendo um fundo Daí Mas o que aconteceu Com essa operação Ela chegou a andar Até o favor E ficou meio ponto de pagar Voltou E te deu loss De sete pontos e meio Isso foi no dia quatorze Deixa eu ver aqui Então teve mais um dia Aqui que eu anotei É Dia vinte e nove Não Esse aqui No dia vinte e nove Eu até circulei aqui Mas não Essa aqui Era um Era um Era um Loss Que não tem como evitar Eu olhei ele no gráfico E a gente não teria como evitar Ela deu dezenove pontos e meio Mas tinha que segurar a onda mesmo Certo? Até teria como evitar Dependendo Olhando o gráfico direitinho Olhando lá O suporte e resistência A marca no V Tava numa região ali De 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 suporte Ou de resistência Não sei direito E acabou indo pro loss Foi no dia vinte e nove Última operação ali Da manhã Deu um Um lozinho ali De dezenove Ponto Mas acho que era mais ou menos isso De segurizar Não tenho muito mais o que falar pra vocês A única coisa que eu posso Falar pra vocês É desejar um bom final de semana Tá? E espero ter ajudado com esse vídeo Espero que vocês Tenham conseguido absorver Alguma coisa desse vídeo aí Que ajude vocês aí No próximo mês aí Que está chegando Certo? Se gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o like E quem não é inscrito Se inscreva no canal Pra ajudar o canal a crescer Certo? Enquanto isso eu vou Dando mais informações aqui pra vocês Tentando ajudar No melhor que eu posso Certo? Muito obrigado Bom final de semana aí pra vocês E não esqueçam que eu ainda vou vir com o Setup O setup não Análise do Jack Valente Mês de abril pro Mini INSE Tá? Também vou fazer o mesmo esquema Primeira entrada Até o meio-dia ali Tá? É umas 11h30 Mais ou menos eu conto Que é válido a entrada Depois disso não Não se faz mais Tá? Certo? Bom final de semana Gurizada Tchau, tchau